Vamos dar prosseguimento ao nosso Seminário Internacional Ciência Aberta, Questões Abertas. Agora a gente vai falar de ferramentas científicas e hardwares abertos. Entramos na era do hardware aberto, open software já existia, agora estamos no open hardware. Vou chamar três pessoas para conversar aqui. Meu nome é Hugo Fux, eu sou professor do Departamento de Informática da PUC-Rio. Agradeço muito o convite para moderar a mesa. Espero que a gente tenha a capacidade de entreter vocês nas próximas duas horas. Então a gente vai seguir a ordem dos nomes que estão aqui. E eu vou pedir agora para a gente, vou convidar o panelista Paulo Meirelles, que é formado em Tecnologia e Desenvolvimento de Software pela IFRN, com mestrado em Computação pela URGS e doutorado em Ciência da Computação na USP, na área de Sistemas e Software Livre. É professor no curso de Engenharia de Software da UNB e integra o Centro de Competência em Software Livre da USP. Então, por favor, Paulo. Os panelistas vão ter 25 minutos para falar. A gente não pega perguntas entre os panelistas. E, na sequência, a gente fica aberto para um grande debate. Eu espero que vocês já comecem a fazer suas anotações para que haja uma boa quantidade de perguntas interessantes para os nossos panelistas. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, ao Alexandre Ávido. Certamente estou aqui porque ele... Está ruim? Não está saindo som? Mais para perto? Ele está dizendo que está bom. Está até dizendo que não. Vamos ver. E eu começo o meu primeiro slide falando que indivíduos e interações são mais importantes que ferramentas. Isso é? Então, assim, eu sou de software, desenvolvo ferramentas e tal, mas eu acredito mais na interação e nas pessoas do que nas ferramentas. E eu acho que eu consigo compartilhar com vocês a realidade brasileira do que está acontecendo e como a gente está produzindo ferramentas no mundo científico, como é que a engenharia de software brasileira está tratando certas coisas. Então, essas frases aqui não são minhas, são quatro princípios do Manifesto Ágil, dos métodos ágeis de desenvolvimento, e eu destaquei o primeiro. Então, eu vou falar de coisas básicas, eu preferi falar de coisas básicas, até tinha preparado um primeiro conjunto para falar de coisas, ferramentas científicas, mas eu acho que a gente ainda precisa, pelo menos no Brasil, eu não consigo falar internacionalmente, de alguns pequenos passos. E eu acho que o software livre, ele é a base, como eu aprendi lá com o professor Inri, é o primeiro grande caso de sucesso dessa transformação que vem ocorrendo. Na verdade, as pessoas deviam refletir que eu me sinto meio esquizofrênico quando a gente tem que ficar falando em ciência aberta, acho que é uma coisa... Ciência é aberta, por definição, não faz sentido. Eu sempre tive essa questão. Então, vamos falar o que a gente tem que fazer para as ferramentas promoverem interações entre as pessoas. E não a ferramenta em si vai resolver o problema. Quem resolve os problemas são as pessoas e a interação entre elas. Então, obviamente, vou falar de pesquisa em engenharia de software, o objetivo é quem pesquisa em engenharia de software, sou da engenharia de software, a gente quer avançar aí a entendimento do processo de software. E o único jeito de você realmente fazer boa pesquisa e evoluir na engenharia de software é trabalhar com projetos reais, do mundo real. E uma das coisas que me traumatizou na minha graduação foi ter que ficar escrevendo várias coisas que eram jogadas fora ou coisas muito inúteis. Então, hoje, como professor, eu faço com que a gente trabalhe com projetos reais. E a única maneira de você trabalhar com projetos reais, e a melhor maneira, é, então, você usar software livre. Para quem gosta de chamar de open source, de código aberto, mas a própria open source iniciativa fala que a melhor tradução para o português é software livre. Então, quando eu falar software livre, ou essa sigla FLOAS, estou falando de software livre. Então, a maioria de vocês devem estar acostumados com esse termo de software livre, porém, eu acho que é fundamental que quando a gente fala de ciência aberta, a gente fala de dados abertos, a gente fala de transparência, que as ferramentas, os softwares que, os projetos de softwares que estão manipulando, ou dando acesso a esses dados, sejam projetos de software livre. Porque, eu vou mostrar para vocês dados aqui, que é muito comum na engenharia de software, em especial na engenharia de software brasileira, que eu tenho um artigo, ele tem os dados, e ele obteve aquelas métricas, aqueles dados via algum software, e eu deveria ser capaz de conseguir reproduzir aquele artigo, eu não consigo reproduzir, porque uma das coisas que não está disponível é o software. Então, do ponto de vista do mundo científico, o software que a gente trabalha tem que ser livre, tem que ser aberto, senão eu não consigo fazer a premissa básica da ciência, que é ser capaz de revisar um artigo e poder evoluir, poder até contestar determinado trabalho. Então, fica o paper pelo paper, sendo o fim. Então, você tem, hoje, projetos de software livre de sucesso, com milhões de linhas de código, com vários desenvolvedores, e o que a gente vem discutindo aqui no Brasil, com a comunidade de engenharia de software, é que o software livre é que provê mais oportunidades para a gente evoluir a área de engenharia de software. sendo que, eu acho que esse exemplo que eu falei lá da paperabilidade, a gente perdeu isso. A gente parece que muita gente está mais preocupada em publicar para ter a pontuação, que é necessária, que no sistema brasileiro isso é bem forte, do que qualquer outro tipo de coisa. Então, para a área da computação, para a área de engenharia de software, as pessoas devem entender que é uma premissa básica para você trabalhar com ferramentas, sejam científicas ou não, que deveria ser um software livre para eu poder, então, reproduzir e estender um trabalho. Quando alguém publica o trabalho, você quer que aquele trabalho se torne público por algum motivo. Então, o software livre permite, baseado nesse esquema colaborativo, que a gente vem falando agora com o termo guarda-chuva de ciência em aberto, mas isso já vem sendo amadurecido há alguns anos pela comunidade de software livre, baseado no que o usuário tem o direito de usar, de estudar, de modificar, de restribuir esse software e fazer os trabalhos derivados, baseado no fato do código ser aberto. Então, a gente ainda, infelizmente, pelo menos aqui na realidade brasileira, a gente tem que ficar toda hora explicando por que software livre, quais são as vantagens do software livre. Talvez na Universidade de São Paulo isso é um pouco mais disseminado, mas, na hora em que eu fui para a Universidade de Brasília, eu senti que é algo que ainda é desconhecido. Então, é o melhor modelo para a gente trabalhar na ciência, no ponto de vista de ciência aberta, é trabalhar com software livre. Então, para quem trabalha com software, mas não só com software, vou mostrar não só com software, mas acho que com conhecimento, o ponto principal é você ter um lugar central para guardar esse conhecimento. Seja ele um repositório de código, seja ele um repositório de texto, seja ele uma plataforma wiki, e que você consiga versionar, guardar esse histórico dessas modificações e dessa colaboração. Você tem que ter um ambiente para você poder, então, controlar e gerenciar essa colaboração. Então, isso que ficou comum na comunidade de software livre, de você ter o bazar, e todo mundo colaborar, e ter alguém ali mediando essas colaborações, hoje é o que me parece a base do que a gente está chamando de ciência aberta. Ontem o Alessandro até falou de forking, de você forcar repositórios de artigos, locais onde a gente guarda as coisas. Então, isso veio desse processo colaborativo que a primeira comunidade que melhor explorou isso, em especial depois do advento da internet, foi a comunidade de software livre. Então, preciso ter, além do código disponível, uma simbiose entre usuários e desenvolvedores. Eu tenho um esquema não hierarquizado de contrato. As pessoas colaboram como elas acham melhor e trabalham geograficamente distribuído. Isso parece bem utópico, mas mesmo em um laboratório, como a gente tem na UNB ou na USP, a gente trabalha dessa maneira. O fato de estar distribuído, às vezes o aluno está em campos diferentes, em locais diferentes, e você precisa, então, suportar esses mecanismos de colaboração. Então, para eu mostrar para vocês alguns dados, por exemplo, do que deveria estar acontecendo do ponto de vista acadêmico na engenharia de software, para a gente ter melhores ferramentas científicas, a gente, quando digo a gente, nós, lá na USP, a gente fez um trabalho de uma espécie de revisão sistemática, um mapping study, para observar os últimos dez anos do que aconteceu no simpósio brasileiro de engenharia de software. Então, lá tem uma sessão de ferramentas, e a gente foi investigar todos os artigos da sessão de ferramentas e também da trilha principal. E a gente achou alguns dados, então, a gente primeiro quis mostrar o ponto central, para a gente construir, então, uma ciência aberta, que é você trabalhar com software livre na educação. Na educação e engenharia de software, não tem uma melhor maneira de você pensar em ciência na área de software, na educação e engenharia de software, se não for com software livre. Então, as questões práticas de se trabalhar com software livre trazem várias vantagens para os estudantes. Hoje, na UNB, a gente trabalha com o Nosfero, que é uma plataforma de rede social, que é usada hoje pela Presidência da República, é usada no CEPRA, é usada na USP, é usada na UNB, é usada em várias plataformas, e isso possibilita alunos de graduação já entender o processo real de desenvolvimento de software e o processo colaborativo de desenvolvimento de software e como entender isso do ponto de vista científico. Não apenas entender isso como uma mera fábrica de software. Isso por quê? Quando eu trabalho com grandes projetos de software livre, eu tenho APIs abertas, eu tenho uma grande modularidade, e a gente consegue vivenciar boas práticas de desenvolvimento de software. Então, provendo aí realmente informações reais, desenvolvimento de software, métodos reais. Então, você tem uma formação melhor para esses alunos poderem pensar já na graduação, já no livro do seu trabalho de conclusão de curso, como trabalhar com ciência aberta e colaborativamente. Deixa eu já passar para os dados que eu achei. Então, só para vocês terem ideia, porque a gente acha que na computação, na engenharia de software, pelo fato de existir o software livre, eu acho que nas pesquisas, na ciência em si, a gente trabalha de forma aberta e colaborativa. Então, eu analisei 378 artigos, sendo, vou destacar só o da seção de ferramentas. Você acha que a comunidade acadêmica brasileira de engenharia de software deveria estar provendo ferramentas científicas abertas. Então, 142 artigos, vamos ver o que aconteceu com esses 142 artigos. A gente fez uma classificação para saber se eles estavam referenciando, pelo menos, projetos de software livre, tratando de software livre de alguma forma, ou era só uma... Ou alguns prometiam que... Ah, está aqui, a gente está publicando, e depois, na outra fase, isso vai ser aberto, vai ser disponibilizado. Então, eles publicaram um artigo, e a gente, nosso grupo, foi atrás, pesquisava se realmente depois tinha sido liberado, e não era. Ou simplesmente só usou... Ah, eu usei tecnologias livres, mas a minha ferramenta científica, o meu software, não é livre. E outros ainda tinham o desconhecimento de falar que era livre, mas não tinha licença, ou não estava em um repositório. Ele tinha um conceito de software livre, simplesmente grátis, disponibilizou de algum lugar. Então, isso são os dados no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. E, então, em uma análise de dez anos, mais de dez anos, do Fórum de Engenharia... do Simpósio de Engenharia de Software, só tinham seis ferramentas, eu estou falando só das associações de ferramentas, fora os de pesquisa, só seis ferramentas que realmente a gente poderia considerar de uso científico. Então, estou apresentando esses dados, porque eu acho que, antes de falar de coisas maiores, a gente tem que fazer um trabalho de formiga para todo mundo entender o que é ciência, o que um artigo tem que ser e o que a gente coloca nesse artigo, como ele tem que estar, para que isso realmente seja público e útil do ponto de vista científico. Então, é um número bem inexpressível. nós aqui, na comunidade de engenharia de software, no Brasil, a gente ainda tem que ficar mostrando essas vantagens, de se trabalhar de forma colaborativa. Então, eu vou só compartilhar com vocês, para não estourar o tempo, coisas que eu venho conversando com o pessoal. Por exemplo, que eu acho que são coisas simples, que todo mundo pode fazer, para a gente, então, formar uma massa crítica nos próximos anos, de como se trabalhar colaborativamente, aberto, e ter pessoas com essa visão crítica do que é ciência aberta. Por exemplo, todos os meus alunos produzem seus textos de conclusão de curso, ou artigos, em LaTeX, e colocam no repositório. É uma coisa bem simples. uma coisa bem simples. Está lá. E aqui tem comite meu, com eles. Então, isso, para mim, é algo bem tranquilo, mas eu não sei se, para as outras áreas, é algo que você entende, a questão de ter o orientador comitando no repositório do aluno. artigos da mesma forma, dessa, comitá, vamos explicar comitá. Comitá é você, então, salvar no repositório. Então, repositório, a gente sempre acha que repositório é só para código, mas um LaTeX é um texto puro, um código também é um texto puro, então comitá é eu salvar uma alteração nesse texto puro, seja ler o código, seja ler um texto puro. Então, de vez de eu falar de ferramentas científicas avançadas, eu estou preocupado com as pessoas e algumas práticas que a gente tem que adotar para formar pessoas em uma massa crítica para a gente mudar essa realidade. não acho que a área de engenharia de software esteja avançada. Na Universidade de Brasília eu tenho várias dificuldades com os meus colegas para a gente mudar um pouco certas dinâmicas. Então, está tudo aqui. Isso daí eu vim fazer já há algum tempo lá no Gitorius, tem aí um grupo, um repositório chamado Floss Papers, então tem todos os artigos que eu escrevi ao longo do meu doutorado e outros colegas. Tudo disponível, ou seja, eu não estou disponibilizando só o artigo, estou disponibilizando só a fonte do artigo. o LaTeX do artigo, com os dados e também o software. Então, na hora que você faz isso com o aluno lá de 20, 21 anos, isso está causando um impacto bem interessante com os meus alunos na Unibay. Então, nesse um ano que eu venho fazendo e eu uso várias plataformas, o Git não é aberto, mas o Gitorius é e o GitLab e assim por diante. mas eu estou colocando isso porque tem alguns problemas. A gente fala de ciência aberta, mas, por exemplo, eu sugeri para a UNB de vez de os alunos ficarem entregando três cópias de TCC na secretaria e causar filas enormes, a gente desenvolveu um plugin que você pudesse fazer, então, o TCC é trabalho de conclusão de curso, só para a tradutora e traduzir bem. Suba em um portal, fiz um plugin, você faz um upload, submissão, etc. Aí, teve menos de 50% de adesão por parte dos professores. Vários professores prefiram que seus alunos gastassem em torno de 100 reais, e eu estou falando da Universidade de UNB Gama, que é a última cidade satélite lá do Distrito Federal, então, eles preferem fazer seus alunos gastarem cerca de 100 reais de impressão, deixar na secretaria do que usar uma simples tecnologia para a submissão de TCC e deixar isso aberto. Ou seja, eu tenho a limitação, eu não consigo discutir coisas grandiosas antes de discutir os pequenos passos. Então, por isso que eu não consigo falar de ferramentas científicas, se eu não consigo nem convencer o meu colega ao lado, que é bom a gente deixar os TCCs dos nossos alunos abertos e públicos. Mas, então, queria compartilhar com vocês essas duas práticas. Não sei quem usa LaTeX, mas eu comecei a usar LaTeX depois que eu defendi meu trabalho de conclusão de curso, quando um professor da banca falou assim, você está indo para o mestrado? Estou. Então, comece a usar ferramentas científicas apropriadas. Então, eu fui lá e comecei a usar LaTeX. Então, a mesma coisa eu falo, a gente quer fazer essência aberta? Queremos fazer essência aberta. Então, vamos usar as ferramentas apropriadas, desde o LaTeX até o formato do texto e, no caso dessa ferramenta, que tem a preferência por ferramentas de software livre, de código aberto, que permitam a reprodução. E, na UNB, eu subi uma plataforma de rede social para contrabalancear com o Moodle, por exemplo. Então, tudo o que meus alunos fazem, já em uma disciplina de terceiro semestre, de orientação a objetos, é público em um blog. Então, a primeira coisa que eu mando eles fazerem, na primeira aula é jogar um jogo de Git, que é um sistema de controle de versão. E tudo fica aqui, eles compartilham, etc. Então, eu estou dando esses pequenos passos. No meu doutorado, eu desenvolvi uma plataforma chamada Mesuro para monitoramento de métricas de código-fonte. Está no ar. O objetivo é que seja realmente um repositório de métricas para engenharia de software experimental. é um software livre, escrito em Ruben Rails. E o repositório está aqui, no GitHub, tem o pessoal da USP que vem evoluindo. E todos os dados que foram servidos de base para que observassem essa questão de métricas de código-fonte estão na rede social da USP. Disponível. Então, mesmo falando da USP, a gente tem aí o STOA, que é um projeto bem interessante, que tem baixa adesão dos professores para ter um local onde colocar suas informações científicas. Então, o que eu quis mostrar aqui é que você tem uma gama de possibilidades para a gente dar pequenos passos, para a gente formar uma grande massa crítica para que, então, a gente consiga desenvolver ferramentas científicas e fazer pesquisa aberta. Então, é uma coisa que é legal, a gente está discutindo aqui, digamos, além do estado da arte, mas eu estou em um momento de inquietação e que eu estou mais preocupado em saber como eu vou fazer uma geração de alunos seguir esse caminho. E essas pequenas práticas de uso, em especial, uso de repositório para tudo, ou seja, ferramentas colaborativas, o IK, rede social, que não é Facebook, rede social, que a gente tenha o acesso ao dado, ao controle, ou seja, tudo que a gente, vou acabar, tudo que a gente possa realmente controlar, o histórico da colaboração, é o que nos vai permitir trabalhar com ferramentas científicas e ir além do software livre, no caso, na área de engenharia de software. Então, encerro aqui. Muito obrigado. Rafael Pézia Bacharel, mestre e doutor em Física pela URGS, Federal do Rio Grande do Sul, onde também é professor adjunto do Instituto de Física. Ele atualmente coordena o Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS, atuando no Estudo de Desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos, Tecnologias Livres, Ciência Aberta e Ciência Cidadã. E dando continuidade, então, ao painel das ferramentas para a ciência aberta, eu falar um pouco sobre hardware livre. Então, aqui vocês vão ver instrumentos científicos que também podem ser usados para a educação. Então, eu vejo uma sinergia muito grande de aplicação científica educacional em diferentes escalas, mas uma pode, vamos dizer, a ciência pode popular muito as ferramentas educacionais com métodos, práticas, como a gente vai ver. Então, o resumo do que eu vou falar agora, vou falar das quatro liberdades, só retomar elas, o Paulo já falou. Então, algumas ferramentas básicas para a questão de hardware livre, a necessidade de sistemas, por exemplo, de desenho técnico, o CAD, máquinas que fazem, sistemas de fabricação personalizadas que começaram no MIT. Vou falar de um projeto nosso, de uma frezadora de placa de circuito impresso, o João de Barro, já vou explicar porquê. E uma questão importante sobre tecnologia aberta na academia, como licenciar o conhecimento que foi gerado na academia para a sociedade de maneira permissiva, para contribuir da mesma maneira que o Commons, Creative Commons, é aplicado para a parte de conhecimento, materiais, como é que a gente pode ter coisas úteis também sendo geradas na universidade e que elas sejam livres para uso. Então, as quatro liberdades do software, elas se aplicam, na verdade, para todo conhecimento. São propriedades do conhecimento usá-lo, estudá-lo, a gente pode aprofundar, modificação, a gente pode evoluir, é uma teoria, e a gente pode comunicar a ela. Isso não é nada que foi inventado por algum de nós, isso é uma mobilidade natural da nossa cognição, do nosso cérebro. e existem alguns requisitos, hoje em dia, existem alguns requisitos para que isso possa ser efetivamente executado, basicamente, requisitos técnicos e legais. A gente tem que ter autorização para fazer isso e se o arquivo que eu dei para vocês não encaixa no programa de vocês, vocês não vão conseguir executar eles, então tem as questões técnicas. Se eu der um pendrive para vocês e vocês não têm uma porta USB no tablet, vocês não vão conseguir fazer o uso desse conhecimento. E a gente vai associar isso também com as boas práticas, como o que o Paulo mostrou hoje, como é que a gente pode dinamizar a troca desse conhecimento, deixar rastro do nosso trabalho e que alguém possa entender o que a gente está fazendo e poder colaborar com a gente mais facilmente com menos burocracia. E aqui tem um desenho de um pássaro, que é um artigo, ele está relacionado a um artigo que foi publicado na Science em 2002, para ilustrar as propriedades do conhecimento. Então, aqui eu mostro o experimento é o seguinte, é um artigo publicado na Science em 2002, onde tem uma gaiola grande e tem um corvo dentro desse vaso, tem comida dentro de um balde, um baldinho pequenininho com um ganchinho, com uma alça, e ele está segurando um arame reto, no bico dele tem um arame reto. E eles, corvos, usam ferramentas na natureza, eles usam galhos para retirar bichos de cascas de árvores, de buracos nos troncos, só que aí, no caso, essa ferramenta não está servindo para a situação dele, tem simplesmente uma agulha reta. Porém, ele pode, naturalmente, sem ninguém ensinar ele, ele adaptou a ferramenta, então ele pode modificar a ferramenta e ele resolveu o problema dele modificando o propósito do do que que tinha originalmente na disposição. Então, eu considero essa a segunda, aqui a gente tem... Aí a gente tem só a parte que ele aprendeu a modificar. Existem também estudos mostrando que eles passam adiante e eles podem distribuir os conhecimentos. Tem, bom, tem vários exemplos de macacos que passam, ensinam as gerações seguintes a usar ferramentas, etc. Então, essas quatro liberdades aí também não são exclusivas do ser humano. Elas estão na natureza há bastante tempo. Então, isso aqui é só para... Meu ponto de vista, minha sugestão é que tecnologias livres são aquelas que a gente pode dobrar ela, adaptar para a nossa necessidade. Então, como essas ferramentas, para a questão hoje digital, software livre é a ferramenta dobrável do mundo digital. se ela não é software livre, ela está... É só outra pessoa que pode dobrar ela ou pode estudar como é que ela funciona, o que ela faz. Para o software livre, é um caso... É um estudo de casos excelente, até foi falado na palestra do professor Paul, que começou o seminário ontem, falando do modelo de software livre como um modelo para a ciência aberta em geral e simplificando o software livre, ele sofreu uma explosão, digamos, surgiu mesmo com três ferramentas básicas. Um editor de texto, um compilador livre e licenças adequadas para que as pessoas continuassem o trabalho uns dos outros. Então, claro que isso é uma simplificação, mas daqui saiu o GNU, depois disso surgiu o Linux e toda essa associação GNU-Linux foi baseada, então, nos elementos básicos que foram criados pelo Stalman na década de 80. Para hardware aberto, a situação não é tão simples. A pergunta vai ser quais são as ferramentas para o hardware livre. Então, aqui a gente pode ver, vai depender de quão fundo no buraco do coelho a gente vai querer entrar. how far down the rabbit hole we want to go. E a gente pode criar desde a parte atômica, molecular, até as estruturas mais complexas. E, atualmente, o que a gente tem partes livres são elementos mais elaborados. E aqui eu tenho colocado o pássaro, o corvo, para mostrar a gente pode dobrar a nossa ferramenta e, atualmente, só partes dela. Então, eu acho que a gente deve começar com algumas ferramentas mais básicas. Sendo o Arduino um exemplo de mais alto nível, a gente não tem acesso aos fontes do próprio... O Arduino é uma plaquinha de prototipagem rápida. Eu acho que já foi falado aqui algumas vezes. já foi mostrado os exemplos para fazer circuitos eletrônicos. Mas a gente pode ir mais além do que o próprio Arduino. Então, a minha proposta é que a gente busque ferramentas que sejam para software livre, o que aqueles elementos foram para software livre e o que a gente pode ter para a parte de hardware. E, nisso, vão incluir ferramentas para o desenho, estudo, modificação e construção de instrumentos abertos, sejam científicos, educacionais ou até com aplicações industriais. E isso vai aprimorar e viabilizar o compartilhamento de conhecimento um pouco mais profundo relacionado a esses projetos. Se a gente tem as ferramentas, por exemplo, hoje em dia com o Arduino, tendo o código-fonte e a descrição de alguns componentes, como utilizá-lo do outro lado do mundo se torna muito mais fácil. Então, o Arduino serviu para um padrão de um certo nível de eletrônica que agora todo mundo pode compartilhar projetos eletrônicos e é muito mais fácil passar o conhecimento de um local para o outro. Então, se começa com o que está mais acessível, o que é mais conhecido, a tecnologia que, digamos, já está bastante difundida, como circuitos eletrônicos, o Arduino sendo um exemplo, projetos mecânicos, como impressora 3D, e também reaproveitamento, descarte de sucata, como, por exemplo, aquele espectrômetro que usa um DVD e uma webcam. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas existem instrumentos que usam reaproveitamento de materiais para fazer ciência, inclusive ciência cidadã. indo mais além do Arduino, então, o Arduino sendo um exemplo de hardware livre, a gente tem autorização para fazer derivações dele e fazer protótipos e construir modificados ou não. O CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, ele desenvolveu uma licença de hardware livre, que é chamada Licença de Hardware Livre do CERN, ou aberto do CERN. Então, eles vão bem mais além do que o Arduino tem, na questão de desempenho, de eficiência, aqui eu estou mostrando um exemplo de um instrumento de aquisição de dados de alta velocidade, que está disponível com uma licença permissiva. E o CERN quer fazer para o hardware livre com essa licença, mais ou menos o que a Free Software Foundation fez para o software há um tempo atrás. Então, isso aqui são equipamentos que têm as quatro liberdades. eles podem ser usados e estudados, modificados e distribuídos. No repositório, vocês vão encontrar muita informação sobre a sua fabricação, testes de desempenho, etc. Então, eu acho que esse pode ser um caso para ser seguido, um exemplo, e a pergunta vai ser como a gente pode fazer isso no Brasil. Então, para desenhar esse tipo de equipamento, a gente precisa de ferramentas, são chamadas CAD, Computer Aided Design. Para placas eletrônicas, existe o QCAD, é uma ferramenta em desenvolvimento, que tem até, inclusive, o apoio do CERN, para fazer o circuito eletrônico e uma placa correspondente, e depois executar, tornar fácil a confecção da placa a partir de um certo diagrama eletrônico. Isso está andando, ainda não é satisfatório a ferramenta, comparado com as ferramentas proprietárias, mas eu diria que esse projeto está encaminhado. Eu vejo uma necessidade enorme para sistemas de CAD mais avançados, para fazer desenhos mecânicos, como projetar uma máquina, uma impressora 3D, etc. Tendo essa base, uma ferramenta, a gente pode compartilhar os desenhos muito mais fáceis e outras pessoas em outros lugares do mundo vão poder estudar os nossos desenhos, talvez executar simulações e testes, derivações. Então, acho que a gente está precisando de algo assim. Inclusive, eu coloquei uma proposta aqui na Wikiversidade, nesse link, sobre uma chamada para esse tipo de desenvolvimento. ouvindo agora a palestra do Paulo, eu já vi que tem muita coisa que eu teria que mexer aí, já que essa proposta foi feita sem o apoio, não tenho experiência de desenvolvimento de software, eu já vi, só da palestra dele, já vi que alguma coisa já tem que ser ajeitada, está aberta para a colaboração e a gente até já começou a conversar sobre isso. Então, acho que esse é um projeto interessante, talvez, para submeter para os projetos de desenvolvimento para o Sul, para a ciência aberta para o desenvolvimento. Se estiver interessado, ajudar, dar sugestões do que precisa ter essa ferramenta, tem o meu e-mail ali, tem o link, pode conversar comigo, vamos conversar sobre essa ferramenta. Então, tendo um desenho, um sistema de desenho de peças, uma etapa seguinte é torná-la fisicamente existente. Então, atualmente, existem as máquinas de fabricação personalizadas, que elas são capazes de produzir partes de instrumentos científicos educacionais e científicos de baixo custo. Por exemplo, a impressora 3D mostrou o que isso pode fazer, ela fez bastante sucesso na mídia, mas elas têm suas limitações. A gente precisa de outras máquinas que, combinadas, possam fazer uma série de instrumentos científicos e educacionais e, com isso, a gente vai poder disseminar projetos e executar eles em pequena escala, protótipos ou até fabricações de pequena escala para algumas necessidades pontuais e um repositório para compartilhamento de projetos que pode estar associado a esses equipamentos. Então, que nem hoje existe um site chamado Fingiverse, onde tem muitas peças 3D para serem impressas. mas nem todas as máquinas conseguem fazer tudo o que está lá. Então, a ideia seria fazer um sistema básico que pudesse fazer alguns instrumentos nesse repositório terem peças que estão de acordo com o que funcionam em um certo padrão de máquinas de fabricação personalizada. Então, aqui eu mostro um exemplo também de um artigo, esse aqui é um artigo publicado na Science do George Chappierce, que ele fala sobre o uso da impressora 3D, da HEP-HEP, para a fabricação de instrumentos científicos e no estudo dele. Então, essa aqui é uma máquina 3D e ele utiliza para a fabricação de instrumentos de laboratório simples e ele mostrou uma redução em oito vezes no custo de fabricação desse equipamento. Então, além de baixar o custo, vai permitir que em locais onde antes não poderiam ter esse equipamento, eles vão poder chegar ou vão poder ter muito mais para muitas mais pessoas poderem executar esses experimentos. Então, a ideia é fazer uma bancada de código aberto de baixo custo. A impressora 3D seria a primeira, ela já existe. Uma segunda que a gente está trabalhando é a frezadora para placas de circuito impresso, que é a que faz a plaquinha com que tem as trilhas de cobre, ela remove o cobre e deixa os circuitos prontos para serem montados. Então, para fazer prototipagem rápida e teste que não são possíveis fazer em protoboard, protoboard, na verdade, ele é bom para circuito digital, você vai fazer um circuito que tenha mais um ganho maior, ele não vai funcionar bem nos protoboard, aquelas plaquinhas que se colocam os fios. então, existem protótipos que só podem ser testados com frezadoras ou com métodos químicos, mas aí já faz o furo, tudo. E, eu espero complementar também, ou esperamos que alguém complemente essa bancada, então, isso é uma questão aberta, quais vão ser as outras máquinas para incluir. Isso aqui é muito inspirado no FabLab, só que o FabLab não tem um padrão e as máquinas são fechadas, não se consegue em um lugar do mundo. Outra ideia é que a gente consiga fazer talvez com 10 mil reais, 20 mil reais, uma bancada completa dessas. Então, é baixar bastante o custo do que seria um FabLab. Então, talvez uma cortadora laser, um torno, eu não sei ainda o escala, então, a gente está trabalhando na frezadora PCI agora de placa de circuito impresso. Uma aplicação é um trabalho que a gente tem feito, a gente não usou ainda uma frezadora para isso aqui, mas a estação meteorológica de código aberto, a gente tem investido bastante na documentação do projeto. A gente ainda não chegou na parte de desenvolvimento, compartilhamento dos dados coletados, mas a gente monta o protótipo e tem até crianças de ensino médio ensinando professores de física do Estado a montar essas estações que servem como introdução Arduino para professores. Os alunos do ensino médio que estão no nosso projeto, eles já estão há um ano, eles sabem montar isso aqui em 20 minutos, e eles ensinam Arduino para professores que nunca tiveram contato com o Arduino. A gente faz umas oficinas bem interessantes onde é o aluno que ensina para o professor como usar a tecnologia nova. E talvez com essa bancada a gente possa desenvolver outros instrumentos, talvez um anemômetro, um plufiômetro, e etc., que possa... E depois, as possibilidades são enormes. Então, eu vou falar um pouco sobre a fresadora PCI, o João de Barro. O João de Barro fabrica, ele fabrica sozinho, então, em inglês é rufus rorneiro, é um pássaro que faz um ninho que parece um forno de barro, e ele fabrica levando barro com o próprio ninho e vai fazendo um princípio parecido com a impressora 3D. Então, a gente achou essa analogia interessante para, quem sabe, fabricar as suas coisas, então, a gente está chamando a nossa linha de produtos livres com a ideia de João de Barro, para fazer a prototipagem rápida de circuitos eletrônicos, e, em breve, como hardware aberto, a gente está fazendo o desenvolvimento, fazendo um teste e vai fazer um lançamento do primeiro protótipo funcionando com todo o código aberto da eletrônica e etc. O protótipo já está bem avançado, quem fez quase todo o trabalho, praticamente todo o trabalho, foi o engenheiro Germano Postal, que está trabalhando com a gente, ele já tem experiência em desenhos mecânicos, e, basicamente, é uma frezadora CNC, com uma mesa, um sistema XY, um sistema de controle no Z, que foi projetada para ser barata, robusta e fácil de montar. Então, ela poderia ser um pouquinho mais barata, mas, como a gente quer que seja fácil de montar, para que, a ideia é que se crie uma comunidade que nem tem ao redor das impressoras 3D, então, a gente investiu um pouco na facilidade também. O Germano fez um trabalho incrível, documentando cada peça que ele fez, ele foi tirando foto e escrevendo como é que fabrica isso aqui. A parte eletrônica é a mesma da Happy Happy, o controle XYZ, eletrônica que está ali por trás. Então, a gente está pegando um pouco de cada. Um pouco de cada projeto open source. Eu queria que tivesse uma ferramenta livre que permitisse a gente desenhar essa máquina aqui com eficiência. então, é isso que está faltando. Então, ainda tem um buraco para a gente poder projetar e a gente vai botar todos abertos os arquivos, tudo que tem aberto, mas a ferramenta mesmo que foi utilizada acabou não sendo, que é uma pena. Então, por isso, o esforço também para que se faça uma ferramenta aberta para esse tipo de desenho. E é uma questão final, então, que surgiu. é como desenvolver tecnologia livre na academia. Porque uma questão que surgiu é que tem alguns elementos aqui dessa máquina que podem ser patenteadas. A gente tem medo que alguém patenteie e nos impeça a distribuir isso como tecnologia livre ou que outras pessoas possam fabricar isso aqui. Porque a gente quer que qualquer um possa fabricar que nem se fazem com as impressoras 3D. A dificuldade é que, se a gente patentear isso pela universidade, a universidade não deixa que usarem. Porque isso se torna a propriedade da universidade e vai, talvez, fazer um licenciamento para alguém com exclusividade para uma única instituição, uma única pessoa fazer isso aí. Mas não é o que a gente quer. Então, a gente está nessa conversa aí. Como é que a gente se torna isso aí? Lança tudo na rede de uma vez? Pode ser. Mas o reconhecimento acadêmico também vem pela patente. Então, os alunos que estão envolvidos ali vão ficar prejudicados na questão de um concurso público que vai lá e medir a quantidade de patentes que ele vai fazer. Então, o sistema agora está que a universidade está só bloqueando mais conhecimento do que permitindo que seja utilizado gerar patentes que ficam fechadas. Então, eu pergunto se alguém já conhece no Brasil, já está sabendo de casos de patentes defensivas, como fazer isso. Eu acho que isso é uma questão que está surgindo para nós e muitas pessoas já pensaram nisso. Vamos conversar. Vamos conversar que a gente está precisando de apoio para saber como lidar com isso, porque a gente está realmente em uma situação meio complicada. Então, para finalizar, só lembrando um pouco do que eu falei, comecei pelas quatro liberdades. Para hardware, é um pouco mais complicado do que para software e para dados e conteúdo de artigos. Faltam ferramentas livres para projetar, simular os instrumentos e compartilhar os códigos e o conhecimento relacionado ao seu uso. A proposta dessa bancada para fabricação personalizada de máquinas, um padrão, pensa no Arduino em mais larga escala, o que permitiu o Arduino para coisas pequenas ou talvez até algo que permita a fabricação de Arduinos e etc., associado a um repositório de projetos que utilizem essa série de equipamentos. A questão do licenciamento permissivo e inovação aberto na academia, então está aberto, porque o sistema de propriedade intelectual não permite a gente colocar em uma patente e dizer que todo mundo pode usar isso. Não tem essa opção, só uma caixinha, talvez bastaria lá na opção na hora da patente, é só para ninguém nos impedir de usar. Então, tem empresas fazendo isso, tem uma empresa Tesla de veículos elétricos, ela licenciou todos os seus equipamentos, todas as suas patentes de maneira permissiva. Então, as empresas já estão fazendo isso, por que uma universidade não está pensando nisso ainda? E a questão do CAD livre, entre em contato, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. E agora a gente vai chamar nosso terceiro apresentador. Nosso primeiro e segundo apresentador são professores, nosso terceiro apresentador é um engenheiro. Alex Viana, que é formado em Astrofísica e Meta Matemática Aplicada. Trabalhou sete anos como analista de instrumentos e dados para o telescópio Hubble. Telescópio Espacial, não é isso? E três anos como voluntário da Mozilla Software Carpentry Organization. Ele fez questão de dizer que, no mês que vem, ele começa uma nova carreira como engenheiro de software na área de segurança da informação. Alex é brasileiro, mas o Alex fala com bom sotaque. Sotaque bem bonito. Isso. Isso. Então, você me diz quando começa, Alex. Começou. Começou. So, first, for our English-speaking friends, I'm sorry, I didn't think to make bilingual slides, but that might be for the best. I actually spell worse in English than I do in Portuguese, so it may have been a saving grace there. Fooled you. You didn't think I was going to start in English and switch, did you? it's going to be a hard one. Então, eu vou começar com um pouco de biografias sobre eu. Como o Hugo dizia, eu nasci aqui em Rio, mas foi criado em Chicago, então, meu sotaque é maravilhoso. Fiz meu baccadurado na Universidade de Wisconsin, estômago de astrofísica e matemática, e passei sete anos como analista de dados e agora, quando eu voltar para os Estados Unidos, em duas semanas, vou virar engenheiro de software. Meus objetivos hoje que eu quero fazer, eu estou aqui não como um analista de dados, mas como um voluntário representando o Software Carpentry ONG, que é o ONG que sua missão é para ajudar cientistas a conhecer as melhores práticas de engenheiros de software para fazer melhor ciência, melhor pesquisas, e isso tem muito a ver com ciência aberta. Você não pode ter um sem o outro. Eu vou mostrar um exemplo de um projeto que foi feito dessa maneira aberta, usando as ferramentas do Software Carpentry, para mostrar como é que vocês podem fazer isso. Pessoal, os últimos dois apresentadores já começaram com isso um pouquinho, vou tentar não mostrar as mesmas coisas, mostrar algumas coisas diferentes. E eu vou tentar se... vou estar um pouco de interesse em vocês em organizar oficinas aqui do Software Carpentry, porque eu vou mostrar como é que é o nosso modelo, como é que você pode nos contatar e organizar isso, porque realmente uma parte da razão que eu estou aqui é para ajudar esse desenvolvimento aqui no Brasil. Não sei se todo mundo aqui conhece meu amigo Ranieri, nós dois estamos fazendo um tour do Brasil durante essa semana e as duas semanas que vem, aqui em Rio, em Porto Alegre, em São Paulo, dando oficinas, tentando começar esse desenvolvimento do Software Carpentry aqui. E se você já está me achando nojento, você pode começar fazendo suas pesquisas agora, se você procura o Software Carpentry no Google, vai ser o primeiro link, se não, isso é o link aqui, software, não sei como dizer, traço. Isso vai ser uma apresentação com parte de participação do audience, porque com certeza vou esquecer palavras, então vocês vão me ajudar. é difícil, não é? Estou chato. Então, vamos. Então, o problema é que ferramentas de software não científicos não são suficientes para a pesquisa científica. Isso é verdade em qualquer área. Se você tem dados e você está fazendo pesquisa, com o tempo você vai ter muitos dados. Talvez não Big Data, mas você vai ter muitos dados, você vai ter perguntas muito específicas, você vai precisar de ferramentas muito específicas. E coisas como Excel com o tempo não vai dar para suas pesquisas, para sua área. Então, o que acontece? Cientistas começam a criar seus próprios ferramentas de pesquisa, usando qualquer língua de software que talvez eles aprenderam um pouquinho quando estavam estudando, ou talvez tenha alguma pessoa no mesmo andar que está usando a mesma língua de programação, então eles vão começar aprendendo isso para ter uma pessoa para quem tirar as dúvidas. Mas o problema é que esses ferramentas, no fim, criadas por cientistas, não são suficientes para ser software. E eu vou explicar um pouco mais depois o que eu quero dizer com isso. Então, esse problema é real, não é uma coisa teorética. Eu fiz uma rápida pesquisa no Google, já sabendo um pouquinho sobre esse assunto, e eu achei rapidamente que tem um monte de artigos e até um grupo aqui europeu dedicado a esses problemas de usar a Excel. Teve uma pesquisa famosa, não sei se foi conhecido aqui no Brasil, mas foi uma grande coisa na área científica nos Estados Unidos, foi uma pesquisa sobre uma modelo econômico que é muito austero, que é muito restritivo, onde o governo não dá muito ajuda ao povo, onde não tem muitos loans, financiamentos, tudo isso, e mostrou que países que seguem esse modelo muito austero são os mais prosperosos. Com o tempo, eles mostraram que isso foi o resultado de um erro de Excel, que eles copiou o número errado, eles esqueceram de três países, isso mudou o total, mudou os percentagens e não foi errado. Só para entender, é muito hostil o modelo, é isso que você está falando? Muito como? Austero. Austero. Austerity. Austerity. E os países são o quê? Eles não incluíram os países no Excel. Esse modelo austero levou à conclusão que... A conclusão que isso é a melhor forma de governo, um governo que não ajuda muito, que é... Isso está muito, quase na moda nos Estados Unidos agora. Governo pequeno. Governo pequeno, isso, obrigado. Isso realmente é science aberto, vocês estão até me ajudando agora. E outro, eu achei um outro artigo falando sobre 88% dos spreadsheets têm erros, então, esse problema está acontecendo agora, então, isso não é uma coisa ficcional, isso não é uma coisa teoretica, é o que está acontecendo agora. como isso é um problema, as soluções também já estão conhecidas. Há cinco anos de desenvolvimento na engenheira de software, e depois de todas essas décadas, melhores práticas foram definidas para problemas comuns. Isso é uma coisa que cientistas, se eles querem entrar nessa área de desenvolvimento de engenheira de software, tem que começar entendendo que nós não somos especiais. Cada dia, acorda, olha no espelho e diga que eu não sou especial. Porque a maioria desses problemas são coisas básicas, matemática, gravar dados, criar arquivos, esses problemas já foram resolvidos faz décadas. Já tem uma, você não está inventando nada novo. Então, é muito melhor seguir o caminho que já está definido em vez de criar um ou outro. Coisa que sempre acontece quando os cientistas tentam redescobrir essas práticas falham. Eles criam uma coisa que foi uma bambagem que já foi tentada há 40 anos atrás e o pessoal resolveram que isso não é a melhor maneira. Isso não é debochar de ninguém, isso não é falar que os cientistas são bobos, nada assim, isso é uma parte de pesquisa natural. mas a coisa é que você não precisa pesquisar tudo do primeiro passo. Ninguém faz isso na sua própria área, você começa já com os dados que já foram descobridos e faz a sua parte em cima disso. Mas na área de escrever software, cientistas sempre começam no primeiro passo ou até antes, quem sabe. acho que já acabou com isso. Então, isso chega à conclusão que ciência aberta é software aberto. A fundação de ciência é reprodutabilidade. Eu vou falar muito sobre isso, isso é um problema que essa palavra é muito difícil, mas reprodutabilidade. A ciência, baseada em software, tem que usar software aberto para ser reprodutriável. Se eu publico um resultado, esse resultado realmente pode ser considerado ciência, se alguém pode reproduzir. Reproduzir, isso, reproduzir. Isso foi o problema com o artigo sobre a economia que eu estava falando, eles não podiam reproduzir. então, eu sei, estou esquecendo o nome dele, mas o cara que foi o primeiro programador do IPython Notebook, que é um sistema, é tipo um cardeno para escrever na língua de programação de Python. Ele estava em uma conferência, ele falou que todo mundo está falando agora sobre ciência reprodutiva. Isso não existe. Antigamente, era só ciência que você poderia reproduzir ou, e depois ele falou o palavrão, não vou repetir, mas, realmente, ciência que não é reproduzível não é ciência. Então, se você vai publicar alguma coisa, uma ciência que tem a ver com algum código que você escreveu, e você não mostra o código, o ciência não é reproduzível. Então, realmente, não é ciência. Mas, pensa, quando é que foi a última vez que você viu algum código no jornal, ou até um link para o código no jornal. E também, isso não é uma coisa teoretica. Já tem uma pesquisa, desculpe, não tenho um link agora, mas depois eu posso mandar para vocês. Eles, cientistas, fez uma pesquisa, eles mandaram um e-mail a autores de artigos de jornal pedindo, por favor, você pode reproduzir seu próprio resultado de seis meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás. E eles acharam que a maioria não podia reproduzir seu próprio resultado. Talvez, o estudante já formou, já está em outra universidade, não está respondendo os e-mails, ou a pessoa que fez foi um estagiário, que ele já está em outra universidade, ou foi em outro computador e nós trocaramos de computador, sistema de computador na universidade, não tem tempo agora. então, esse problema é real. Se o próprio cientista não pode reproduzir seu próprio ciência, nós temos um grande problema. Infelizmente, esses estudos estão mostrando que esse problema já existe. Então, aqui entra o software carpenter. O software carpenter, a missão dele é ensinar cientistas competências básicas de software para bem de ciência e também para o bem de humanidade, porque uma ciência, como todo mundo aqui sabe, todo mundo já cria, é muito importante, não só por ciência, mas para a humanidade. Então, isso talvez seja um pouco grandioso, mas realmente nós criamos isso, que boa ciência vai ajudar a humanidade inteira. Então, um pouco de biografias sobre a software carpenter. Foi fundado em 1998, agora parte do Mozilla Science Lab, não sei se vocês conhecem, Mozilla, mas eles que criaram o Firefox Web Browser. Tem mais de 150 voluntários internacionais e crescendo. Então, se tem alguém que já conhece tudo o que estou falando aqui, você pode ser um voluntário, você pode ajudar muito no desenvolvimento desses tópicos aqui em Brasil. E os voluntários ministram oficinas de duas dias e as oficinas são livres quase. Não tem, nós não cobramos nada, não tem um ingresso ou nada assim, mas que nós peçam, em vez disso, é que o Instituto que está ministrando a oficina paga o voo e o hóspede e tudo isso. E as matérias são, como é que é, na tema desse congresso, abertas. isso é um mapa de as oficinas passadas, desde 2011, então dá para ver que nós fizemos oficinas no mundo inteiro, em vários países aqui, e até no mês que vem, nós temos várias oficinas no mundo inteiro, dá para ver nossas oficinas aqui no Brasil, estão sempre marcando e procurando outros. E aqui, eu quero rapidamente mostrar as nossas leções aqui, que você pode achar no nosso site, e se você quer começar, até eu vou tentar uma coisa, espero que não vou quebrar nada. Beleza, você pode começar até agora, aprender o Unix Shell. e todos os comentários que você vai precisar, está tudo aqui, está tudo explito, ainda não tem tradução em português, mas se você fala inglês e português, você pode ajudar, e a maneira de ajudar, você talvez não vai ser surpreso a ver, que é no GitHub. Você clica aqui, você espera, e você pode ver todos o nosso conteúdo aqui, e você pode rapidamente fazer sua colaboração, você pode fazer suas gestões, você pode até, como essas coisas são, você vai ver aqui, tem um software license em algum lugar, tenho certeza. Tem um license aqui, que te deixa fazer o fork, você pode fazer qualquer coisa que você quer com isso. Se você quer dar um aula na sua universidade, usando todos esses materiais, você não precisa perguntar nada, você pode fazer amanhã. Então, que são exatamente as ferramentas do software company, que são assuntos que nós vamos ensinar, que nos ensinam. O primeiro é o link do comando, que se vocês não conhecem, é um sistema de controlar os arquivos. O mais básico é o sistema de controlar os arquivos e o computador usando a teclada. É muito mais poderoso de só o clique. Se você clique usando o seu clique, o mouse, você pode mudar um, dois, três arquivos. Com linha de comando, você pode mudar todos os arquivos no computador à mesma vez. Então, é muito mais poderoso. também nos ensina controle de versão, que você já, até alguns de vocês já reconhecem do nosso mini workshop, no primeiro dia de manhã. E dos outros palestrantes aqui, você já conhece o Git, o GitHub. No programação, nós ensinamos Python, ou às vezes R, R é uma língua estatística, Python é uma língua mais geral. Nós ensinamos também o teste de software. Isso é uma maneira de escrever seu software com testes que te ajudam a sempre ter certeza que, nunca podem ter certeza que tudo exatamente está certo, mas se você cria testes para o seu software, você pode pelo menos saber que algumas partes estão certas. Isso é uma metodologia, obrigada. A metodologia de criar software, que é já bem conhecida no mundo de engenharia de software, mas nas ciências ainda é nova, então nós estamos tentando ensinar isso. Também, às vezes, dependendo da audiência, nós incluem outras ferramentas como SQL, Numpy, SciPy, Pandas, e isso completamente depende da audiência. Nós já fizemos bootcamps para tudo que é audiência geral, físico, biologia, farmacista, eu já fiz essas oficinas em Colorado, em Nova York, em Washington, D.C., em Baltimore, ou em Brasil, então, esses experimentos são bem gerais, pode ajudar qualquer cientista que tem necessidade de criar seu próprio software. Agora, eu queria explorar só um pouquinho um projeto de software de ciência aberto, que foi um projeto que estava trabalhando, o último projeto onde eu trabalhava, é no GitHub, e nós já vemos alguma coisa no GitHub, então, não vou falar muito nisso, mas, ok, mostrar algumas coisas que tem a ver com reproducibilidade, que eu acho realmente uma parte muito importante que nós já não discutimos muito. Então, se vocês querem participar, se você no Google vai e procura MT Pipeline, MT Pipeline, que é, não sei, Pipeline, Pipeline de, nem vou tentar, mas você clica aqui no segundo link, você vai entrar no GitHub aqui, e isso é o nosso projeto, isso é um projeto que eu trabalhei por dois anos, com três ou quatro estagiários, estagiários, e também está ativo agora, dá para ver que ainda tem um estagiário trabalhando numa última empresa, fez uma coisa duas horas atrás, e eu queria só mostrar algumas coisas a ver com reproducibilidade, então, se eu clique aqui no Readme, que é só uma descrição sobre o nosso projeto, você pode ver aqui na história, como já foi mostrado, todas as mudações que foram feitas nesse arquivo, isso é muito importante para reproducibilidade, porque se você realmente está trabalhando num projeto que está vivo, que está evoluindo, você pode publicar ou mostrar algum resultado e depois continuar trabalhando nisso. Então, em vez de ter um arquivo que é projeto, projeto final, projeto final 1, projeto final 2, projeto final 2, de outubro, projeto final 2, de outubro, revisado, projeto final e tal, todo mundo tem esses arquivos no seu computador, você pode voltar para o data que você quer, para voltar a esse mesmo ponto no seu projeto e reproduzir seu trabalho. Então, não tem esse problema de continuar sempre fazendo vários arquivos e fazendo uma bagunça no seu sistema de pastas. Também, se você, por exemplo, como esse projeto tem dois anos, tem várias pessoas que já trabalharam e saíram, novas pessoas entraram, trabalharam, saíram. Às vezes, é difícil mesmo que você tenha os arquivos e tudo, saber por que uma coisa foi feita ou quem fez. Então, se você clica aqui no Blame, você pode ver linha a linha quem foi a última pessoa que mudou essa linha e quando. E até algum comentário quando isso foi feito e por que. Então, isso é uma ferramenta enorme para ajudar na reproduzibilidade. Mesmo se você está confundindo, isso sempre acontece. Seu maior adversário é você no futuro. Porque você vai esquecer tudo. Mas, com isso, é muito mais fácil saber que o idiota seis meses atrás estava fazendo. Ainda tem alguns minutos, só vou mostrar só uma outra coisinha aqui. Tem também esse sistema aqui de issues e, de novo, vou precisar ajuda aqui. Issues em português é... Questões. Questões, problemas. Então, isso realmente foi um projeto completamente aberto. Então, você pode ver não só nossos resultados, mas todas nossas confusões e todas as nossas bagunças. Você pode entrar em qualquer uma dessas coisas aqui, ver a discussão, ver todas as ideias que nós tentamos, que não funcionaram. Até tem algumas imagens aqui, um pouquinho... não é? Tem imagens lindas do sistema solar aqui, se você quer tentar achar. Então, eu achei isso... Não, tenho certeza que isso é uma maneira muito eficiente de trabalhar. Então, só tenho um ou dois slides sobrando. Não, fullscreen. Estou nervoso. Não consigo encontrar. Todo mundo está me olhando. olhando para mim. There it is. Thank you. Enter fullscreen. Então, se vocês acharam isso interessante ou útil, vocês devem tentar organizar o software corporate aqui no seu instituto, onde for, e falar comigo, ou Renieri, se você não gostou do meu sotaque, ou vai no site e preenche o formulário, já tem uma maneira pronta para vocês mandar informação para buscar o que vocês precisam para organizar isso. e, finalmente, obrigado. Aqui são onde você pode me contatar pelo e-mail, o Twitter ou o meu blog. Muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar meus colegas para voltarem à mesa, pedir para você sentar aqui. E já... Você fica aqui. Fica aqui. Tem um aqui, um aqui. Eu te pediria para pegar o... Então eu vou aqui aproveitar da minha prerrogativa de coordenador da mesa e lembrar algumas coisas que ele falou, que boa vontade não é o suficiente para desenvolver software de qualidade. Então ele trouxe a ideia de teste. Ele também falou uma coisa que é muito importante, sempre lembrar que isso é uma atividade econômica. Eu dou aula de programação 1 na PUC e eu gosto de sempre falar com meus alunos que é uma atividade econômica. Então, em algum momento alguém vai dar manutenção naquilo. Então, você parece que está programando o computador, mas você está preparando o código para uma outra pessoa mexer mais à frente. Eu acho que dentro do espírito software livre isso acontece muito. Agora, provocando, e por favor, não atirem pedras no mensageiro, porque o mensageiro ele só está falando aqui para despertar alguma coisa. Rafael foi muito feliz quando ele falou da redução de oito vezes do custo quando usa o HapHap. Uma crítica que é muito feita ao software livre, e, de novo, eu quero é dar possibilidade para... não me veja como uma pessoa. É que a gente já tem mais de 30 anos de software livre, estou enganado? Tem. tem uns 30 anos, e o flagship, e o que chama a atenção no software livre, e eu quero é que vocês desmontem isso. É um sistema operacional que tem mais de 30 anos, ou uma variação dele, Unix, Linux, e uma enciclopédia, que, quando eu era garoto, vendia na... batia na porta e vendia enciclopédia, britânica, Barça, tal e coisa. Eu sei que não é só isso, mas é isso que o mundo enxerga. Então, por favor, eu não sei se é o Paulo que quer falar, se o Alex quer falar, eu acho que o Rafael espera um pouco. Você fala, Paulo. Por favor. Oi. Então, eu... Primeiro, sempre, quando eu falo de software livre, eu parei de discutir questões financeiras ou outras questões, a não ser questão da licença. Então, às vezes, a gente fala da questão financeira, mas ela é intangível isso daí, é quantificável a vantagem do software livre. Eu, obviamente, eu discordo de você em relação a achar que de maneira geral se enxerga um sistema operacional e a Wikipede, a plataforma da Wikipede como o software livre, que software livre, eu acho que tem várias coisas que a gente nem discute mais se é software livre ou não. Vamos lá. Vamos fazer um site. Que CMS vamos usar? WordPress, Drupal, Joomla, atmosfera, alguma solução proprietária? Bem em mente? Não. Hoje a discussão é qual software livre vamos usar. Então, quando a gente vai fazer um website, qualquer discussão já é qual CMS vamos usar. Mesma coisa para servidor de aplicação. Vamos usar Apache, vamos usar Nginx, vamos usar então browser. Tem alguns que insistem ainda na Internet Explorer, não sei porquê, mas a discussão é mais Google Chrome, Firefox. Então, até para o usuário final, isso aí já já não fica mais no sistema operacional ou no caso de uma plataforma web, assim, de uma enciclopédia como a Wikipedia. Acho que isso daí já já responde essa questão. Em termos de atividade econômica, você está cobrindo muita atividade econômica. Sim, já está cobrindo. Eu estou dizendo só de coisas comuns. Nem vou dizer que todas as linguagens de programação, tudo é livre, a gente conseguiu até que o Java fosse livre, com a máquina virtual do Java, então você tem tudo realmente um verdadeiro ecossistema sem volta em relação ao software livre. É só você se perguntar por que a Sun comprou o MySQL e depois o Oracle comprou a Sun. Então, o banco de dados hoje, a gente nem pelo menos tem coisas de mercado. A gente nem discute muito. Mas aí você entrou em uma área mais complicada porque a Sun comprou também, a Oracle comprou também por questões de mercado. Exatamente. Isso que eu estou dizendo, por uma questão de mercado, porque eles não são bobos. Alguma coisa bem interessante tem ali na na Sun, não só o Java, mas o Kelly. Então, assim, do ponto de vista de modelo de negócio, de... Mas também para evitar problemas de cartelização. Essa área é mais complicada. Sim, mas eu só estou dizendo que é um fato. Está aí, é livre quando a Oracle, por exemplo, fez um movimento não muito interessante em relação ao Open Office. Já o Open Office veio o Libre Office e ela teve que, para nos queimar tanto, teve que doar lá o Open Office. Então, assim, para a parte fundeja. Então, o software livre ele já é uma realidade e bem consolidado em várias áreas. Uma coisa que está discutindo hoje, por exemplo, a gente precisa ter um concorrente livre do Google Docs, o CAD, a questão do CAD livre, mas o próprio... O Android vai cair no ISO, mas o próprio Android mudou um pouco esse... Apesar que o Stalman disse que o Android não é livre, mas também. Mas vamos considerar o Android como software livre e ele mudou esse mercado, esse patamar em relação ao mobile. Muito obrigado. Se vocês não perguntarem, eu continuo perguntando. Aquele senhor ali, por favor. OK. Yeah. I had a just a very brief comment to, yeah, in a way to try to help Rafael Pazzi in the problem that he had about trying to disseminate open hardware without risking that it would become patented. It's a very straightforward technique which is widely used in some parts of the world. In the United States, for example, there are platforms which are mirrored, actually, on which you can put the full specifications of all of your drawings, all the specs, and annotations of the procedures that you use to build a particular tool. They therefore go into the public domain and you have distributed documentation of the fact that they are prior art as soon as you publish them in that form and they cannot be patented. So, one way in which people in some sense stabilize and retain control of something that they have done, the knowledge, and at the same time share it, possibly to create a platform on which other people will add, you don't license them, it's in the public domain. So, you go one step at a time by disclosing in the public domain and you build up, if you like, a tool set which cannot be patented. And I think if you talk to a good patent attorney, a good one, they will tell you how to do it and they will recommend various sites which have various experience statements in which they the records that they've established have come up in litigation and been accepted by the patent offices. Yeah, they've accepted them as demonstrating that this is priority and they've refused applications which use this material. thank you. Alguma pergunta? Pergunta? A senhora tem a pergunta. Por favor, aqui embaixo. Pode falar, pode falar, pode falar. Só espera ele falar, tá? We have considered this situation, but one of the issues is if you have a patent, you have academic recognition. If you have just put something in the public domain, my students won't get extra grade on when they place something to get a job, for instance. So, here in Brazil, we measure by patents also. Mas lá também. Lá fora também. Yeah, okay, but then there is this, how do you grade the quality of the scientist or the developer? It's a catch-22, but anyway, we're gonna, yeah. Well, at least you solved all the problem of documentation, but anyway, never mind. A senhora, por favor. Eu fiquei com uma dúvida, quando você se referiu à questão do alertar o aluno da PUC, que é uma atividade econômica, eu fiquei aqui me perguntando se essa observação está condizente ou na mesma lógica da gratuidade da cooperação, que é a pessoa colocar o seu saber em comum para que algo avance. Como é que fica isso para o aluno de graduação? Os nossos colegas aqui, eles trabalham, recebem salário, comem, pagam seguro-saúde, tal e coisa, então, atividade econômica é fundamental. Isso aí. Agora, que o software possa ser desenvolvido de uma determinada maneira, isso é uma outra coisa. quando eu trago a ideia da atividade econômica, que é muito importante, que a gente não faz sozinho, a gente não está no mato há 300 anos atrás, que a gente vai fazer o anzol, pegar o peixe, cozinhar, então, tem outras pessoas nessa cadeia de trabalho, e que essas outras pessoas têm que ser levadas em conta. Então, na hora que você está desenvolvendo código, programando, usando uma linguagem de programação, você tem que entender que você não está programando o computador, você está botando conhecimento na rua, e o pessoal de código livre, de software livre, eles clarecem muito como fazer isso, você está botando o código na rua, e esse código alguém vai dar manutenção mais para frente, e se alguém vai dar manutenção mais para frente, entende que isso é uma atividade econômica envolvendo pessoas, não contraria absolutamente em nada a ideia de software livre, traz qualidade ao processo. Todas essas pessoas trabalham, vivem, ninguém é bancado por ninguém, então a ideia de software livre não preclude trabalhar, ganhar dinheiro, isso são duas coisas distintas. Está bom? Não sei. Deixa eu só... Lá a pergunta. Fala, 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 Paulo. O fato de estar aberto ou livre não exclui o fato das pessoas serem remuneradas. A diferença é que os criadores, quem faz algo, acaba sendo mais procurado para, por exemplo, no caso de um software. Digamos, eu e o Rafael, a gente cria o CAD livre, evolua o FreeCAD, e vai acabar que a gente vai ter uma reputação, e, digamos, quem puder financiar o projeto, vai financiar o projeto, mas isso não vai impedir de um outro grupo ir lá e também estudar aquele projeto e poder ser financiado para evoluir aquele projeto. As pessoas não deixam de ser financiadas pelo fato de elas disponibilizarem o conhecimento. Então, isso é uma coisa desassociada. Parece que, pelo fato de ser aberta, qualquer um vai poder ir lá e estudar, então, acaba sendo gratuito. Não, acaba não sendo gratuito porque há uma curva de aprendizado e não tem uma relação direta entre o fato de estar aberto e não se pagar por aquilo. A próxima pergunta, quando a gente estiver tratando de uma pergunta, já pode ter alguém com o microfone para uma próxima pergunta. Se tem alguém com uma próxima pergunta. Não há uma próxima pergunta no momento. Há uma próxima pergunta. Por favor. Ali. Olá. Oi, oi. Meu nome é Yuri. A minha questão vai para um lado que discute para a gente tentar agora se centrar um pouco nessa coisa da academia. Porque a academia, ao meu modo de ver, passei um tempo na academia, a academia não está acostumada com liberdade. acho que a academia tem um problema com a liberdade. Hoje, os preceitos na academia, como já foi dito, é que essa coisa do paper, você referiu àquela coisa da paperabilidade. E acho que isso é um grande empecilho, no fundo, para que a gente possa ter uma ciência aberta, para que a gente possa ter ferramentas abertas. Porque, como o Rafael falou, o problema lá é esse. Vocês não conseguem fazer uma patente aberta porque isso pode acabar até prejudicando os alunos porque eles não vão ter um reconhecimento dentro da academia. Porque a academia está acostumada a reconhecer as pessoas dentro de um velho costume, que é aquela coisa de ou paper ou patente. E é isso, uma relação econômica, porque a CAPES vai dar pontuações com relação aos papers qualificados A ou B. Você não pode abrir. A gente tem um problema. Qual o problema? Essa coisa de abrir, abrir a ideia, abrir o conhecimento e não ter o reconhecimento, não ter o financiamento. Coloca uma pergunta, Yuri. Oi? Coloca uma pergunta. A minha pergunta vai realmente assim, na reflexão dessa coisa da ferramenta aberta, onde a gente pode procurar uma saída para que ou a gente esqueça o reconhecimento, isso vai trazer problemas financeiros, mas a minha pergunta é mais essa mesmo, uma reflexão de o que fazer, o que a gente faz, onde a gente procura uma solução para que a gente, nesse meio dessa coisa política e institucional financeira e a nossa vontade de abrir, abrir o conhecimento, abrir a ciência, abrir o hardware, abrir o software. Está ótimo. É isso. Alguém quer falar? Pode falar? Você quer falar? Eu acredito que aqui tem uma questão de realmente cultura acadêmica, o que é valorizado, o que não é tão valorizado. Eu acho que a gente está no momento de repensar alguns valores e justamente essa parte de inovação está muito cercada na exclusividade de alguém utilizar uma certa invenção ou algum processo. Então, essa parte de licenciamento aberto está fora do imaginário de quem está fazendo políticas e fazendo decisões a respeito desse tipo de processo. Mas eu acho que esse tipo de evento que nem a gente está participando agora está justamente trazendo à tona esses buracos que hoje com a era da informação, a informação flui, esses buracos aumentaram de tamanho e eles ficam evidentes. Então, acho que a gente está em um processo de discussão desse tipo de questão. vamos entender também uma coisa seguinte, que tudo que tem curadoria está tratando de limite. Hoje em dia, a gente publica artigos se não estiver preocupado em publicá-lo em uma revista. Se você só estiver preocupado em publicar a sua ideia, você pega um software livre, bota em um site e coloca o seu artigo. O cara que coloca o artigo quer ser referenciado. Então, ele já vai para o livre, já vai para o gratuito e tal coisa. a curadoria aparece do outro lado que é a curadoria da grana, que você falou CAPES, CNPQ, não sei o que lá, blá, 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 blá. Isso é uma atividade política também. Eu estava falando de atividade econômica, tem uma coisa que é atividade política, que essas pessoas aqui têm que batalhar para também ter acesso a CAPES, a CNPQ e tudo, a FAPERG, para que a voz deles seja ouvida e eles façam parte da divisão do bolo. Então, a coisa da injustiça, isso sempre vai ter e a gente diminui a injustiça participando. O que há hoje em dia é um exagero de numerologia em relação à PAPER. Isso aí é uma coisa que está exagerada mesmo, está se perdendo. E perguntas como essas que foram respondidas pelo Paulo e pelo Alex de falar de reprodução, de replicar o resultado, que essas coisas são importantes, se você começar a ver, dá muito trabalho de fazer. Dentro de uma mesma área, você pega, por exemplo, quem trabalha com recuperação de informação, publica três, quatro artigos, revista top por ano, e quem trabalha em certas outras áreas, como educação, tecnologia educacional, vai publicar uma a cada dois anos, se tiver alguma coisa. Isso é da área que a pessoa escolheu trabalhar. Então, assim, é problemático? É, não há dúvida, mas a agência humana é que vai interferir nisso. Agora, com relação à universidade hoje em dia ser menos, como é que você começou o seu discurso? Ela é menos liberdade? Uma coisa assim? É, isso eu acho, eu vou ter que discordar de você, porque universidade é um lugar que se discute coisas, então, ela não está acostumada, eu acho que a universidade está acostumada sim. O que eu vejo, trazendo à tona o assunto internet, que é um assunto que interessa muito para a gente, é que com a internet a universidade esvaziou muito em termos de ser dona do conhecimento, eu não estou trazendo nenhuma novidade para cá. Agora, as práticas democráticas dentro da universidade, eu não acho que foram esvaziadas por causa de internet de forma alguma, talvez certas práticas tenham sido levadas para a rua, isso é bom, e aí a gente pode estranhar alguma coisa que a universidade não avança tanto, a universidade não vai avançar na velocidade que a rua avança, ela não pode avançar, ela tem outra preocupação, ela tem outro tempo, o tempo da universidade é um tempo diferente, então, é diferente. Eu não sei o quanto que a gente conseguiu tratar do teu assunto, a gente vai passar para o próximo assunto. Opa, maravilha, eu quero falar porque... Alex quer falar uma coisa aqui, Alex não falou. Eu vou passar a bola para ele, que eu também perguntou para ele, mas, vamos lá, eu acho que não é um problema na universidade não, Yuri, acho que é um problema nosso como sociedade, tanto em casa, que a gente só consegue, a maioria só consegue trabalhar de forma hierarquizada, ou como qualquer outro tipo de relação. Eu estou tendo a oportunidade de interagir com o governo e a gente vive uma democracia, mas internamente são ditaduras, você vai lá fazer um projeto com o ministério e você tem que se preocupar em agradar o fulano de tal. Então, esse é um problema, a esquizofrenia é nossa. Na universidade, a mesma coisa. O professor, alguns professores trabalham de forma hierarquizada e muitos deles têm medo do aluno, então, por isso que eles se protegem em relação a isso. Em relação a Rafael, as patentes, é a questão de ignorar, não, o IMUSP, de onde eu vim, ele é nota 5 na CAPES, porém, todo ano tem três ou mais teses de exerções entre as cinco melhores do país. Então, é uma postura da USP. Software também, a gente é reconhecido por registro de software, lembrando que patente de software no Brasil não existe, apesar do INPI querer fazer isso. Então, a gente também é reconhecido e tem pontuação, a gente, quem trabalha software livre, ignora isso, e eu, num debate sobre patentes, que eu fui, estava o representante do escritório de patentes da União Europeia e uma das dicas que ele deu foi, coloque isso sobre uma licença livre porque você acaba protegendo contra qualquer tentativa até de patentear essa ideia, porque a lei de propriedade intelectual vai te respaldar, no Brasil, isso vai te respaldar. Então, esse é um ponto. Sobre a questão acadêmica ainda, existe a carta de São Francisco, lá na São Francisco, Estados Unidos, que está discutindo essas coisas mundialmente e, no Brasil, a FAPESP está tratando outras, entre as métricas de como medir, referência, em que não só o artigo vai valer, mas também se você tem um artigo e você disponibilizou os dados e você também disponibilizou o software, então, outras métricas. então, no Brasil, a FAPESP está encampando isso e eu posso falar porque o Fábio Conco foi meu orientador, ele é cuida da área da ciência da computação lá e ele é quem recentemente vem discutindo essas coisas. Então, estamos avançando e eu acho que a universidade está avançando e ela não deixa de ser um reflexo da sociedade, então, não é só a universidade, acho que a gente tem que pensar como sociedade, então o Alex podia compartilhar como é que está aí, como é que são essas métricas lá nos Estados Unidos, não sei se ouviu falar dessa carta de São Francisco. Eu posso responder em inglês? Pode. Tem algumas coisas que eu tenho certeza que estou falando exatamente certo, porque as pequenas diferenças numa coisa sensitiva assim eu quero dizer exatamente certo. Se eu entendo a sua pergunta certo, é um, então, isso é vai ser meu percepção de como as coisas são na Unidade da Unidade e isso é informado de minha opinião de ser a quase-academic. Eu was raised em uma família de acadêmicos, estudiado em uma área de minha área em minha área mas eu não perciou a Master's, eu não perciou a Ph.D. E eu trabalho em uma instituição que é em uma certa sensação que não é uma instituição que é uma instituição que é uma instituição uma instituição que tem uma instituição que tem que é que é que é que é informado de minha opinião que é acadêmica e não acadêmica e também Isso também foi uma grande instituição que tinha muita inertia em que ela fez coisas. Então, foi um interessante experimento para tentar ser disruptivo e tentar ter no tecnologias e ver como eles foram recebidos, mas sem ter o tempo de publicação e publicação, essas coisas sobre minha cabeça. Então, eu fui experimentar e ver o que essas coisas são como, por meio de camadas, por meio de camadas. Então, a primeira coisa que eu aprendi, e eu acho que isso é provavelmente true para os Estados Unidos, e também para o Brasil, e isso provavelmente speaks a sua questão, é que é realmente difícil. E isso é algo que eu conheço, de meu pai, porque ele era um estatisticista, mas o área que ele estava trabalhando era um pouco mais theoretical e um pouco mais applied, e eu consegui ver se como se você estava fazendo algo realmente cool e innovador, mas era um pouco mais marginal, um pouco mais fora da mainstream, como ela era um resultado, e eu comecei a ver que era um pouco mais rentável, e eu comecei a ver que eu trabalhei, e se você for que fosse um incremento de mudança, mas... mas... é só que é um incremento de mudança. Eu vi que a gente já passou a ter passado por isso. Não há muito... Eu vi que, assim, muito interesse. Mas... Um, shame and jealousy are really powerful. So, if you can do something revolutionary, um, with open science, and this is asking a lot, because you kind of have to be twice as good, but, you know, I've seen people who can do really amazing stuff, people suddenly sit up and take notice. There's, there's, uh, this astronomer, uh, David Hogg out of NYU, um, and he came and gave a talk. He does a lot of very, very complex, really interesting statistical models and stuff, but he, I mean, he has this project where he's building a map of the entire sky. So, I, I work for the Hubble Space Telescope, a telescope that is literally, you know, launched into space by rockets. Um, and there are, you know, all these enormous telescopes and all these cutting-edge things people are doing, and he's building a map of the sky using these. And what he does is he mines, uh, Flicker, uh, Flicker, 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 that's what you see, the key is, the Flicker. Finds, um, the geolocation, uses the stars in your picture of the sky, cross correlates sorry, cross correlates those with your geolocation and the star at that date and time and then takes your little postage stamp and puts it in a master image and using this, if with enough I mean these are not very high quality photos but using enough of these, stacking them on top of each other he's able to build a map of the sky using low quality cell phone images and actually like it's very high quality, it's amazing stuff and like when he shares this everyone sits up and takes notice, like whoa, hold on and all, everything is doing, it's all on GitHub, it's all open source, it's using you know, kind of inadvertently crowd sourced data, it's very cool, so if you can do stuff like that, I mean you know, he's a professor at NYU, people notice, but you have to hit you have to hit you know, say in English, you have to kill two birds with one stone that's probably going to be translated really weird, sorry, but you have to both knock the science out of the park and and do it with the revolutionary kind of open science technologies, then people really kind of sit up and I think unfortunately being as I think we are kind of in the first wave or some part of the first wave depending on where you think we fall of doing this, that's unfortunately kind of the thing we have to do I mean, I'm sure you noticed I'm leaving here and going to the private sector so you can kind of draw your own conclusions. your question, please. For Alex. Alex, I'm a student of matemática and I've already talked about it with Ranieri about this. In matemática puro, the work is very different from matemática aplicada, física computacional. Basically, we simply take a paper and start to develop a idea and if that idea you don't pay, you amassate and you just put it in the lixeiro. Normalmente a gente só vai escrever no latex quando você já já tem a ideia pronta. Então, como é que a soft car também poderia ajudar nessas áreas que não são mediadas por computadores no seu processo de desenvolvimento? Isso é uma pergunta muito interessante. Atualmente eu queria, depois eu vou dar uma pesquisa no Google Pensado, porque com certeza, como eu disse, acordo, olho no espalho e pensa, eu não estou especial. Claro, eu acho com certeza tem outros matemáticos pensando nessa área também. Pelo menos discutindo todos os ferramentos que eu mostrei hoje e que outros mostraram, você pode usar o github, porque o github, acho que o língua que você escreve esses issues, o markdown, eu acho que tem agora uma plug-in com o latex. Então, você pode escrever formulários matemáticos. Então, você pode usar o github como um jornal, journal diary? Diário. Diário. Porque eu acho que tem um valor em coisas erradas, em caminhos que não rendem nada. Porque antigamente, cientistas, se você leu um artigo de jornal de matemática de 100 anos atrás, não é, eu fiz isso, isso é o resultado. Antes que você pagava para cada página, esses textos começaram, eu tentei isso e não deu certo, por causa dessa razão. Depois eu tentei isso e não deu certo, por causa dessa razão. E depois, 20 páginas depois, eles explicam exatamente o que eles fizeram certo. Eu acho que teve uma razão que eles fizeram dessa maneira. Então, acho que esse tipo de discussão aberta vai, rende não só ajudar a ciência, mas também, se alguém pode olhar a todo o seu trabalho, eu acho que vai ajudar a sua carreira, para mostrar, olha, eu sou o cara que está pensando, estou usando ferramentas novas. Por exemplo, meu novo emprego, eles foram no github e eles viram, só não o processo, o resultado, mas o processo. Eles viram que, olha, esse é um cara que está pensando sobre o processo inteiro, isso é raro. Então, acho que você mostra isso, pode ajudar a sua carreira também. Vai completar e a gente vai acabar a apresentação. Existem algumas pessoas que estão pensando em como dar crédito por partes de artigos. Então, por exemplo, na área de matemática, se você é a pessoa que encontrou uma equação difícil de resolver e o seu colega encontrou como resolver essa equação difícil, cada pessoa ganharia os créditos por você por ter descoberto e o seu colega por ter descoberto como resolver aquela equação. Isso na área de química poderia ser algo semelhante, também ser feito em várias outras áreas. Então, na área da computação, para a pessoa que escreveu o código e para a pessoa que surgiu com a ideia do algoritmo. Se você quiser fazer isso, de dar crédito para partes do trabalho, você precisa de um controle de versão que seja feito, ou usando o Git, ou usando o Wikipédia, qualquer coisa que precise de um controle de versão. É uma coisa que algumas pessoas estão discutindo, não tem nada feito ainda hoje, para que consiga dar esse tipo de crédito, mas é uma questão em aberto. Obrigado, Hugo. Olha só, se o trabalho é individual, um blog ajuda muito. O Paulo quer fazer uma última colocação? É, nisso daí. Algo que você sabe que vai jogar fora e você ter que escrever e subir no GitHub, lá em LaTeX, você não vai fazer. Então, tira a foto e posta no Wiki ou no seu blog e está tudo certo. É isso aí. Então, eu queria agradecer aos professores Paulo Meirelles e Rafael Pezzi, ao engenheiro Alex Viana e à colaboração de todos vocês pela...